Bom, já falamos aqui no canal sobre o FireJail. O FireJail permite você executar aplicativos via Sandbox. Você deve estar se perguntando o que é um Sandbox. Vamos explicar brevemente aqui. O Sandbox permite você executar um aplicativo ou aplicativos numa caixa. Então, nessa caixa, os aplicativos sendo executados ali dentro, eles não vão ter permissão e nem acesso ao seu sistema operacional. Então, isso é muito interessante quando o aplicativo, por exemplo, é malicioso. Ele vai ficar trancado ali nessa caixa. E bom, eu tenho um aplicativo pra você aqui chamado FireTools. O que é o FireTools, Jeff? O FireTools é uma interface gráfica para o FireJail. Esse é o site oficial do FireTools e a gente já vai aprender a mexer nele. Ele está sob a licença GPL versão 2 e ele roda com as bibliotecas do QT5. Vamos fazer a instalação dele aqui no Linux Mint. Se você está no Debian aí, mesmo processo de instalação, Slackware tem lá no Slack Builds e por aí vai. Deixa eu acessar como root aqui. E a gente vai fazer a instalação com a PT Install do FireTools. Ok, vai adicionar algumas coisas. Rapidamente, né? Aqui já os profais do FireJail, tá? E vai fazer a instalação. Beleza. Feito o processo aqui de instalação, a gente já pode acessar pelo menu e fazer o chamado FireTools. Aqui, FireTools. Vou clicar nele e ele vai abrir essa interface aqui pra mim. Essa interface bonitinha aqui pra mim. Eu já vou dar uma explorada nele melhor, mas ao executar qualquer um desses aplicativos aqui, ele vai estar já sendo executado já em Sandbox. Ou seja, se eu abrir aqui, por exemplo, o Kdenlive, ó. Deixa eu clicar duas vezes aqui. Ó. Abri o Kdenlive, ele já tá rodando em Sandbox, tá? Vou deixar ele aqui finalizado. Vou deixar ele aqui minimizado. Eu vou abrir o Chrome aqui também, ó. Ó. Ele já executou, tá? Então, ou seja, todo o processo aqui tá sendo executado em Sandbox. Se esse Chrome for malicioso, ele não vai comprometer o meu sistema, tá? O meu sistema operacional. Aqui em cima, galera, se eu clicar nesse ícone aqui que tem uma chave, né? Duas chaves aqui. Eu acho que é uma Philips. E a gente clicar aqui, ele vai abrir um top, tá? Esse cara aqui, ele vai te permitir ver os processos que estão em execução. No Sandbox, tá? Via Sandbox ali, trancado com FireJails, tá bom? Então, ele tem o PID, ou PID aqui, ó. Do meu Kdenlive, que tá em execução com o FireJail. Ele tem o PID aqui 12.6263. Vou clicar nele aqui, ó. Ele vai dar todo o processo aí. Inclusive o profile que tá sendo executado o meu Kdenlive, tá? Ele tá puxando lá do FireJail, né? Porque o FireTools, ele é uma interface gráfica, que é esse botãozinho aqui bonitinho para o FireJail, tá bom? Aqui eu posso fazer várias coisas. Posso matar o Kdenlive se eu quiser. Vou dar um cancel. É entre outras coisas aqui que eu não explorei tanto, tá bom? Mas eu consigo acessar alguns, todos esses recursos aqui pra verificar. Por exemplo, Network, né? Beleza. Vou fechar aqui. Lembrando que o Kdenlive ainda tá em execução, tá? Ó, nessa parte aqui, ó. Ao clicar aqui, eu consigo adicionar mais aplicativos também, tá? Eu posso adicionar por aqui, por exemplo, texto, ó. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, ó. Vídeo, ó. MPV, tá? Ele já vai tá mostrando aonde tá o binário do MPV. Aqui, ó. Eu posso usar por padrão aqui o profile do FireJails, é... Por padrão, né? Ou eu posso construir aqui um novo profile, tá? Eu vou usar o padrão aqui. Continuar. Aqui eu vou dar um sandbox monitoring and statics, tá? Pra monitor, fazer o monitoramento. E dono. Tá? E ele vai executar ali o meu MPV. O MPV, na verdade, ele já tinha aqui, né? Então, eu vou clicar aqui duas vezes. Ele vai abrir o meu MPV, que é o gráfico aqui pra esse playerzinho, tá? Também tá em sandbox. Se eu clicar em cima aqui do ícone, por exemplo, do MPV, ó. E vir aqui em edits. A gente vai ver que a chamada aqui é sempre FireJail, né? E o comando aqui, tá bom? É claro que muda algumas coisas. Por exemplo, o Firefox aqui, ó. Vou clicar em cima do Firefox, ó. O Firefox, ele tá via X11. Talvez o seu, ele não vai estar dessa maneira, tá? Provavelmente o seu vai estar assim, ó. FireJail, Firefox. Se eu executar dessa maneira aqui, o Firefox não vai abrir. Não sei o porquê. Mas ao passar esses parâmetros pro FireJail, traço, traço, x11 igual a Shorg, ele vai abrir, depois o aplicativo Firefox, no caso, ele vai conseguir abrir o meu Firefox aqui, tá? Ó. Já abri em sandbox. Eu tenho caderno em Firefox, eu vou abrir o MPV também. Vou abrir o Thunderbird, Thunderbird, Bird. Então, eu vou abrir várias coisas aqui pra fazer o monitoramento, ó. Ó. Então, tá tudo em sandbox, esses aplicativos, tá? Então, Thunderbird, Bird, MPV, Firefox, Cadernive, ele tá tudo preso nessa caixa. Então, esses aplicativos maliciosos, né? Se fossem maliciosos, eles não conseguiriam acesso ao meu sistema operacional, os espaços do meu sistema operacional, tá? Beleza. Fechar os aplicativos aqui. Vou fechar pelo Tools, ó. Posso clicar com o direito aqui, Tools também, ó. Ó. Posso clicar no processo aqui. Dá um shutdown, ó. Ele vai fechando pra mim, tá? O MPV e o Firefox. E simples assim, cara. Não tem muito mistério, tá? Podemos adicionar aplicativos, os que ele suporta, né? Ou eu posso simplesmente abrir no terminal, ó. Tá FireJail. Opa. FireJail. O nome do aplicativo, por exemplo, Chromium. Ele vai executar em sandbox também, tá? Abre outro terminal. Digitar FireJail. Top. Ele vai exibir informações aqui do que tá em sandbox pra mim. No caso do Chromium. Então, com Fire Tools, as coisas ficam bem mais fáceis, né? Qualquer dúvida aí, bota no comentário, a gente já tira suas dúvidas aí. E, galera, se você quer aprender mais sobre Linux, meus cursos aí não estão em promoção. Deixei em promoção. Acesse lá, slackjaf.com.br. Acesse a cursos. E a gente tem cursos gravados e ao vivo, tá? Vou pegar os cursos gravados aqui. E tá tudo separadinho, bonitinho. Se você quer o pacotão que é o mais vendido, ele tá em promoção aqui por esse valor. Tá bom? Então, dê uma olhada lá. Todos os cursos têm certificação no final e são com acesso vitalício. Fui!